E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um Drops, Perguntas e Respostas. Vinícius, o que é bloqueio cautelar do PIX no Banco do Brasil? Gente, estou falando de vários bancos porque cada pessoa tem um banco diferente, mas no Banco do Brasil ele também significa a mesma coisa dos outros bancos. Bloqueio cautelar é quando o banco faz um bloqueio no teu PIX para verificar a informação, a transação realizada na tua conta. Isso acontece por medida de segurança. O Banco Central determina que os bancos fazem esse tipo de análise para evitar fraudes e tentar fazer a maior segurança possível das transações. Então, se tu teve esse bloqueio cautelar, fica tranquilo, que o banco te dá até 72 horas para fazer uma análise geral para verificar a viabilidade da transação, se a transação foi correta ou não. Caso estiver tudo ok, ele mesmo vai desbloquear o valorzinho. Se estiver bloqueado, aí tu vai ter que ver com as informações na parte de segurança. Porque se tu for no atendente, o atendente não sabe nem te responder o porquê desse bloqueio, porque é ordens de cima e é uma parte da parte de segurança do Banco do Brasil que é totalmente distinta da agência. Então, tu vai ter que aguardar e caso tiver um bloqueio, sim, tu vai poder ir na agência para verificar o porquê desse bloqueio. Eu espero que vocês tenham gostado desse drop. Se sim, deixe seu like e saia no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Até mais! Tchau! 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 Tchau!